A Áudio Livros Poderosos apresenta Dinassim Taleb Antifrágil Ajude-nos a continuar produzindo audiolivro e inscrevendo-se no nosso canal. Quer pedir algum livro? Escreva nos comentários. Siga o Áudio Livros Poderosos no Instagram e ajude-nos a crescer cada vez mais. A sua leitura vai começar agora. Capítulo 1 Entre Damocles e Hidra Por favor, corta em minha cabeça. Como, por alguma magia, as cores se tornam cores. Como levantar peso em Dubai. Metade da vida não tem nome. Você está nos correios para enviar um presente. Um pacote cheio de taças de champanhe a um primo que mora na Sibéria. Como o pacote pode ser danificado durante o transporte, você carimba frágil, quebrável, ou manusear com cuidado nele com tinta vermelha. Agora, qual é o extremo oposto dessa situação? O extremo oposto de frágil. Quase todas as pessoas respondem forte, resiliente, sólido, ou algo do tipo. Mas resiliente, robusto, e companhia, são itens que não quebram, nem se aprimoram. Portanto, não seria necessário escrever nada sobre eles. Você já viu algum pacote com a palavra robusto, estampada em grossas letras verdes, sobre ele? É claro que o extremo oposto de uma embalagem frágil seria um pacote no qual estivesse escrito Por favor, manipule incorretamente. Ou, manuseie sem cuidado. Seu conteúdo não seria apenas inquebrável. mas se beneficiaria dos impactos e de vários tipos de trauma. O frágil é o pacote que sairia, na melhor das hipóteses, ileso. O robusto sairia, na melhor das hipóteses, ileso. E o oposto do frágil é, portanto, o que fica, na pior das hipóteses, ileso. Denominamos tal pacote de antifrágil. Um neologismo necessário por não haver nenhuma palavra simples ou composta nos dicionários que expresse o ponto da fragilidade reversa. Isso porque a ideia de antifragilidade não faz parte de nossa consciência, mas, felizmente, faz parte de nosso comportamento ancestral, de nosso aparato biológico, e é uma propriedade onipresente de todos os sistemas que sobreviveram. Para perceber o quanto o conceito é estranho à nossa mente, reproduza a experiência e pergunte por aí na próxima reunião, piquenique, ou assembleia, pré-motim, qual é o antônimo de frágil e especifique insistentemente que você quer dizer exatamente o contrário, algo com propriedades e consequências opostas. As prováveis respostas serão, além de robusto, inquebrável, sólido, bem construído, resiliente, forte, algo à prova de alguma coisa, digamos, à prova d'água, à prova de vento, à prova de ferrugem, a menos que eles tenham ouvido falar deste livro. Mas estarão errados, e não são apenas os indivíduos, mas ramos de conhecimento que ficam confusos com o conceito. Esse é um erro cometido em todos os dicionários de sinônimos e antônimos que encontrei. Outra maneira de entendê-lo. Uma vez que o oposto de positivo é negativo e não neutro, o oposto da fragilidade positiva deveria ser a fragilidade negativa. Daí a minha denominação antifragilidade e não neutra, que apenas transmitiria a robustez, a força, a inquebrantabilidade. De fato, quando se escrevem as coisas matematicamente, antifragilidade é a fragilidade com um sinal negativo à frente. Esse ponto cego parece universal. Não há uma palavra para antifragilidade nas principais línguas conhecidas, modernas, antigas, coloquiais ou ingírias. Até mesmo o russo, a versão soviética e o inglês padrão do Brooklyn não parecem ter uma designação para antifragilidade, confundindo-a com robustez. Não temos um nome para a metade da vida, a metade interessante da vida. Por favor, corta em minha cabeça. Se não temos um nome comum para a antifragilidade, podemos encontrar uma equivalência mitológica, a expressão de inteligência histórica através de fortes metáforas. Em uma versão de um mito grego, reciclado pelos romanos, o tirano siciliano Dionísio II faz com que o adulador cortesão Damocles desfrute do luxo de um grande banquete, mas com uma espada pendurada sobre sua cabeça, amarrada ao teto com um único fio de cabelo da cauda de um cavalo. Um fio de cabelo de um cavalo é o tipo de coisa que acaba se rompendo sob pressão, seguindo-se de uma cena de sangue, gritos estridentes e o equivalente às antigas ambulâncias. Damocles é frágil, é apenas uma questão de tempo até que a espada o atinja. Em outra lenda antiga, dessa vez a reciclagem grega de uma antiga lenda semita e egípcia, encontramos Fênix, o pássaro com cores esplêndidas. Sempre que é destruída, ela renasce das próprias cinzas, retornando a seu estado inicial. A Fênix vem a ser o antigo símbolo de Beirute, a cidade onde cresci. Segundo a lenda, Beritos, o nome histórico de Beirute, havia sido destruída sete vezes quando estava quase completando cinco mil anos. E renasceu sete vezes. A história parece convincente, pois eu mesmo testemunhei o oitavo episódio. O centro de Beirute, a parte antiga da cidade, foi completamente destruído pela oitava vez durante o fim da minha infância, graças à brutal guerra civil. Também presenciei sua oitava reconstrução. Mas Beirute foi, em sua versão mais recente, reconstruída de forma ainda melhor do que a anterior. e com uma ironia interessante. O terremoto de 551 a.C. havia enterrado a escola romana de direito, que foi descoberta como um bônus da história durante a reconstrução, com arqueólogos e incorporadores trocando insultos públicos. Isso não é Fênix, mas algo além do robusto, o que nos leva à terceira metáfora mitológica, Hidra. Hidra, na mitologia grega, é uma criatura similar a uma serpente que habita o lago de Lerna, perto de Argos, e tem inúmeras cabeças. Cada vez que uma delas é cortada, duas voltam a crescer. Assim, ela aprecia o dano. A Hidra representa a antifragilidade. A espada de Damocles exprime o efeito colateral do poder e do sucesso. Não se pode subir ao poder e governar sem enfrentar perigo contínuo. Alguém trabalhará ativamente para derrubá-lo. E assim como a espada, o perigo será silencioso, inexorável e descontínuo. Ele cairá abruptamente após longos períodos de silêncio, talvez no exato momento em que já se esteja acostumado com ele e já se tenha esquecido de sua existência. Os cisnes negros estarão lá para atingi-lo, pois agora você tem muito mais a perder, um custo pelo êxito e pelo crescimento, talvez uma penalidade inevitável pelo sucesso em demasia. No fim, o que importa é a força da corda, não a riqueza e a pompa do jantar. Mas, felizmente, essa é uma vulnerabilidade identificável, mensurável e remediável para quem quiser ouvir. Toda a razão de ser da tríade é que, em muitas situações, podemos mensurar a força da corda. Além disso, reflita sobre como esse crescimento, seguido por uma queda, pode ser nocivo para a sociedade, já que a queda do convidado do jantar, em resposta à queda da espada de Damocles, trará o que hoje chamamos de danos colaterais, prejudicando outras pessoas. O colapso de uma grande instituição, por exemplo, terá efeitos sobre a sociedade. A sofisticação, ou uma determinada espécie de sofisticação, também traz fragilidade para os cisnes negros. À medida que as sociedades vão ganhando em complexidade, com uma sofisticação cada vez mais de vanguarda e com mais especialização, tornam-se mais e mais vulneráveis ao colapso. essa ideia tem sido mencionada de maneira brilhante e convincente pelo arqueólogo Joseph Tainter. No entanto, isso não precisa ser assim. É dessa forma apenas para aqueles que não querem passar para a etapa seguinte e compreender a matriz da realidade. Para contrabalançar o sucesso, é preciso uma dose elevada de compensação de robustez e até mesmo altas doses de antifragilidade. Você deseja ser Fênix ou talvez Hidra? Caso contrário, a espada de Damocles cairá sobre você. Sobre a necessidade da nomeação Sabemos mais do que acreditamos saber, muito mais do que somos capazes de articular. Se nossos sistemas formais de pensamento depreciam o natural e de fato não temos um nome para a antifragilidade e lutamos contra o conceito sempre que usamos nosso cérebro, isso não significa que nossas ações o negligenciem. Nossas percepções e intuições, conforme expressas em ações, podem ser superiores ao que conhecemos e tabulamos, discutimos com palavras e ensinamos nas salas de aula. Teremos amplas discussões sobre esse assunto, particularmente com a potente noção do apofático, o que não pode ser dito explicitamente ou diretamente descrito em nosso vocabulário atual. Assim, por enquanto, analisaremos esse curioso fenômeno. Em Through the Language Glass, o linguista Guy Dotscher relata que muitas populações primitivas, quando não são daltônicas, tem designações verbais para apenas duas ou três cores. Porém, quando submetidas a um teste simples, elas conseguem combinar os conjuntos com suas cores correspondentes. Conseguem detectar as diferenças entre as diversas nuances do arco-íris, mas não expressam isso em seus vocabulários. Essas populações são culturalmente, embora não biologicamente, daltônicas. da mesma forma, somos intelectualmente, porém não organicamente, cegos à antifragilidade. Para perceber a diferença, basta considerar que o termo azul se faz necessário para a construção de uma narrativa, mas não quando nos envolvemos em uma ação. isso não é amplamente divulgado, mas muitas cores que consideramos rotineiras não tiveram nome por muito tempo e eram desprovidas de títulos nos principais textos da cultura ocidental. Os textos mediterrâneos antigos, tanto gregos quanto semitas, também tinham vocabulário reduzido de um pequeno número de cores polarizadas em torno da escuridão e da luz. Homero e seus contemporâneos estavam limitados a umas três ou quatro cores principais, preto, branco e alguma parte indeterminada do arco-íris, muitas vezes enquadrada como vermelho ou amarelo. Entrei em contato com Guy Dotscher. Ele foi extremamente solícito e destacou que os antigos careciam de palavras até mesmo para algo tão elementar quanto o azul. Essa ausência da palavra azul no grego antigo explica a referência recorrente de Homero ao mar de vinho escuro, o inopaponton, que tem sido bastante intrigante para os leitores, incluindo este aqui. Curiosamente, foi o primeiro ministro britânico William Gladstone quem primeiro fez essa descoberta na década de 1850 e foi injusta e levianamente criticado por isso pelos jornalistas habituais. Gladstone, grande estudioso, escreveu durante seu interregno entre os cargos públicos um impressionante tratado de 1700 páginas sobre Homero. Na última sessão, Gladstone comentou sobre essa limitação no vocabulário de cores, atribuindo nossa sensibilidade moderna para muito mais nuances de cor ao treinamento intergeracional do olho. Mas, independentemente dessas variações de cor na cultura da época, demonstrou que as pessoas eram capazes de identificar as nuances a menos que fossem fisicamente daltônicas. Gladstone foi um indivíduo admirável em muitos aspectos. Além de sua erudição, força de caráter, respeito para com os fracos e alto nível de energia, quatro atributos muito atraentes, para mim, respeito pelos fracos é a segunda qualidade mais atraente, atrás apenas de coragem intelectual. Ele demonstrou uma notável presciência. Gladstone descobriu o que poucos em sua época ousaram propor, que a Ilíada corresponde a uma história verdadeira. A cidade de Troia ainda não havia sido descoberta. além disso, ainda mais presciente e de grande relevância para este livro, ele insistia em um orçamento fiscal equilibrado. Déficits fiscais já provaram ser uma das principais fontes de fragilidade nos sistemas sociais e econômicos. Proto-antifragilidade Houve nomes para dois conceitos iniciais da antifragilidade, com duas aplicações precursoras que cobrem alguns de seus casos especiais. Trata-se de aspectos amenos da antifragilidade e limitados ao campo da medicina, mas eles são uma boa maneira de começar. Segundo a lenda, Mitrida de Esquarto, rei de pontos na Ásia Menor, ao se esconder depois do assassinato de seu pai, conseguiu algum tipo de proteção contra envenenamento ao ingerir doses subletais de material tóxico em quantidades cada vez maiores. Mais tarde, ele incorporou o processo em um complicado ritual religioso. Mas essa imunidade trouxe problemas para ele um pouco mais tarde, já que sua tentativa de suicidar-se por envenenamento falhou, tendo-se fortificado contra as drogas dos outros. Então, ele teve de solicitar os serviços de um comandante militar para que ele golpeasse com uma espada. O método, chamado Antídoto Mitridatium, celebrado por Celso, renomado médico do mundo antigo, parecia ser popular em Roma, uma vez que, cerca de um século mais tarde, dificultou as tentativas do imperador Nero de cometer matricídio. Nero estava obcecado com a ideia de matar sua mãe, Agripina, que, para tornar as coisas mais interessantes, era a irmã de Calígula e, para melhorar, era a suposta amante do filósofo Sênica, sobre quem falaremos mais tarde. Porém, uma mãe tende a conhecer muito bem seu filho e prever suas ações, principalmente quando se trata de um filho único. E Agripina sabia alguma coisa sobre venenos, já que, supostamente, fez uso de substâncias tóxicas para matar pelo menos um de seus maridos. Eu disse que as coisas eram bastante interessantes. Assim, suspeitando que Nero planejava assassiná-la, Agripina se mitridatizou contra os venenos que estariam disponíveis para os subordinados de seu filho. Assim como Mitridates, Agripina acabou morrendo por métodos mais mecânicos, já que seu filho, teoricamente, encomendou sua morte a assassinos, fornecendo-nos assim a pequena, porém significativa lição de que não se pode ser robusto contra tudo. E dois mil anos mais tarde, ninguém descobriu um método para que nos fortificássemos contra espadas. chamemos de mitridização o resultado de uma exposição a uma pequena dose de uma substância que ao longo do tempo nos torna imunes a quantidades adicionais e maiores dessa mesma substância. É como a vacinação e os medicamentos antialérgicos. Não é exatamente a antifragilidade. Ainda se trata do nível mais modesto de robustez. Mas estamos chegando lá. E já temos um indício de que talvez ser privado do veneno nos torna frágeis e que o caminho para o robustecimento começa com um mínimo de danos. Agora considere que a substância venenosa em alguma dose o torna melhor de maneira geral um passo além da robustez. Hormese palavra cunhada por farmacologistas remete ao momento em que uma pequena dose de uma substância nociva é realmente benéfica ao organismo agindo como medicamento. Uma pequena quantidade de uma substância que do contrário seria ofensiva mas não muito elevada age para beneficiar o organismo e torná-lo melhor de maneira geral pois provoca alguma reação extremada. Na época isso não foi interpretado no sentido de benefícios com os danos tanto quanto o dano é dose dependente ou o medicamento é dose dependente. O interesse dos cientistas tem sido a não linearidade da resposta à dose. A hormese era bem conhecida pelos antigos e tal como a cor azul também era conhecida mas não expressa em palavras. No entanto foi apenas em 1888 que recebeu sua primeira descrição científica embora ainda não recebesse um nome por um toxicologista alemão Hugo Schultz que observou que pequenas doses de veneno estimulavam o crescimento do fermento enquanto doses maiores o prejudicavam. Alguns pesquisadores afirmam que os benefícios dos vegetais talvez não estejam tanto no que chamamos de vitaminas ou em algumas outras teorias de racionalização ou seja ideias que parecem fazer sentido na forma de narrativa mas que não foram submetidas a testes empíricos rigorosos mas no seguinte as plantas se protegem dos danos e afastam os predadores com substâncias tóxicas que se ingeridas por nós nas quantidades certas podem estimular nosso organismo ou pelo menos é o que dizem mais uma vez a intoxicação limitada em baixa dose desencadeia benefícios saudáveis muitos afirmam que a restrição calórica permanente ou episódica ativa reações saudáveis e mudanças que dentre outros benefícios prolongam a expectativa de vida em animais de laboratórios nós humanos vivemos tempo demais para que os pesquisadores testem se essa restrição aumenta nossa expectativa de vida se a hipótese for verdadeira os sujeitos do teste viveriam por mais tempo que os pesquisadores mas parece que essa restrição faz com que os seres humanos fiquem mais saudáveis e também pode melhorar seu senso de humor no entanto a partir do momento em que a abundância traria efeito contrário a restrição calórica e episódica também pode ser interpretada da seguinte forma muita comida regularmente é ruim para você e privar os seres humanos do agente estressor da fome pode fazê-los viver menos do que seu potencial completo por isso tudo o que a hormese parece fazer é restabelecer a dosagem natural dos alimentos e da fome em seres humanos em outras palavras a hormese é a norma e sua ausência é o que nos prejudica a hormese perdeu parte do respeito científico interesse e prática após a década de 1930 porque algumas pessoas a associaram erroneamente a homeopatia a associação foi injusta pois os mecanismos são extremamente diferentes a homeopatia se baseia em outros princípios como de que partículas diminutas e altamente diluídas dos agentes de uma doença tão pequenas que dificilmente podem ser perceptíveis e portanto são incapazes de causar hormese podem ajudar a nos curar de nossa própria doença a homeopatia tem demonstrado pouco suporte empírico e por causa de suas metodologias de teste se enquadra hoje na medicina alternativa enquanto a hormese como fenômeno tem amplas evidências científicas a sustentá-la porém a principal questão é que agora podemos perceber que privar os sistemas de agentes estressores vitais não é necessariamente algo bom e pode ser totalmente prejudicial a independência do domínio é dependente do domínio essa ideia de que os sistemas podem precisar de algum estresse e de agitação foi desconsiderada por aqueles que a absorveram em uma área e não em outras assim agora podemos visualizar também a dependência do domínio de nossa mente um domínio sendo uma área ou categoria de atividade algumas pessoas podem compreender uma ideia em um domínio como a medicina e não reconhecê-la em outro como a vida socioeconômica ou eles a aprendem na sala de aula mas não na estrutura mais complicada do mundo real os seres humanos de alguma forma não conseguem reconhecer as situações fora dos contextos em que costumam aprender sobre elas vi um exemplo da dependência do domínio na entrada da garagem de um hotel na pseudo cidade de Dubai um sujeito que parecia um banqueiro tinha ao seu lado um porteiro uniformizado carregando sua bagagem sou capaz de dizer imediatamente se alguém pertence a determinada espécie de banqueiro com pistas mínimas já que tenho alergia a banqueiros afetando até mesmo minha respiração cerca de 15 minutos depois vi o banqueiro levantando pesos na academia de ginástica tentando reproduzir exercícios naturais utilizando kettlebells russos como se estivesse balançando uma mala a dependência do domínio é generalizada além disso o problema não é apenas que a mitridização e a hormese podem ser conhecidas em alguns círculos médicos e tenham sido desconsideradas em outras aplicações como a vida socioeconômica mesmo na medicina alguns a compreendem aqui e a desconsideram a colar o mesmo médico pode recomendar exercícios para que você fique mais forte e poucos minutos depois prescrever antibióticos em resposta a uma infecção trivial para que você entre aspas não fique doente do domínio outra expressão da dependência do domínio pergunte a um cidadão dos Estados Unidos se alguma agência semi-governamental com uma grande margem de independência e sem qualquer interferência do congresso deveria controlar o preço dos carros dos jornais e do vinho Malbec como se fossem seu domínio de especialidade ele teria um ataque de raiva pois isso parece violar todos os princípios que o país defende e o chamaria de toupeira comunista pós-soviética apenas por ter sugerido isso ok então pergunte-lhe se essa mesma agência do governo deve controlar o câmbio principalmente a taxa do dólar em relação ao euro e ao Tugrik mongol a mesma reação isso aqui não é a França ele responderia em seguida com muita delicadeza informe que o Federal Reserve está empenhado em controlar e gerenciar o preço de outro bem um outro preço chamado de taxa de cedência de liquidez a taxa de juros da economia e ele tem se revelado bom nisso o libertário candidato presidencial Ron Paul foi chamado de excêntrico por sugerir a abolição do Federal Reserve ou até mesmo a restrição de seu papel mas ele também teria sido chamado de excêntrico ao sugerir a criação de uma agência para controlar outros preços imagine alguém com talento para aprender idiomas mas incapaz de transferir os conceitos de um para o outro de maneira que precisasse reaprender as palavras cadeira ou amor ou torta de maçã sempre que adquirisse um novo idioma ele não reconheceria house em inglês ou casa em espanhol ou bite semita de certa forma todos nós estamos similarmente deficitários incapazes de reconhecer a mesma ideia quando é apresentada em um contexto diferente é como se estivéssemos condenados a ser enganados pela parte mais superficial das coisas a embalagem o papel de presente é por isso que não detectamos a antifragilidade em lugares óbvios demasiadamente óbvios ela não faz parte de nossa forma convencional de pensar o sucesso o crescimento econômico ou a inovação segundo a qual isso só pode resultar de uma sobrecompensação aos agentes estressores e também não vemos essa ação excessivamente compensatória em nenhum outro lugar e a dependência do domínio também explica porque tem sido difícil para muitos pesquisadores perceber que a incerteza a compreensão incompleta a desordem e a volatilidade são membros de uma mesma família próxima essa falta de tradução é uma incapacitação mental própria do ser humano e só começaremos a alcançar a sabedoria ou a racionalidade quando fizermos um esforço para superá-la e rompê-la vamos discutir um pouco mais a sobrecompensação e rompê-la 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 e rompê-la